boa tarde senhores o pessoal tá me pedindo aí pra gravar mochila alguns alunos pediram para pagar o bizu novamente então aqui ó os bolsos o que eu fiz nos bolsos era mochila se aqui a mexe mochila média capacidade foi o que eu utilizei no costa naquela época não se podia utilizar gc mas eu fiz a mesma coisa na gc devido às atividades que a gente desempenha fez a mesma coisa então o que eu fiz a mochila eu alonguei os bolsos pode ver eu descosturei aqui alonguei olha o tamanho que ele me deu ficou extremamente grande coloquei essas fitas aqui de velcro coloquei uma fita larga de velcro aqui coloquei o macho aqui em cima tá coloquei esses bolsas essa tá dura aqui para poder fechar com facilidade é um clipezinho aqui de coturno os clipes alicepec mantive os para os botões de pressão por causa da avaliação questão de avaliação né e aumentei ela tá toda transformada o bolso tá gigante é bom na correria ali do cerimonial né até mesmo no deslocamento expocar ração e distribuir ela dentro da mochila ela fica olha o tamanho do bolso é extremamente confortável também na época eu abri essa cinta que aumentei ela de tamanho para a boca fica maior tá eu sempre procuro deixar essa cordinha aqui ó uma borrachinha para não tá perdendo as liguinhas para amarrar aqui dentro saco que é permeável coloquei essa proteção na boca dela aqui para aumentar o que pode ver que nessa aqui já não tenho olha a diferença mas você não tem e essa aqui eu aumentei ela tampa da mochila procuro deixar isso aqui também para fazer uma atadura rápida e ela fica no tamanho do assalto olha só o tamanho que ela fica extremamente grande um jornal de assalto aí a boca grande para poder caber material saque rápido ali né e na gc eu fiz a mesma coisa aumentei os bons coloquei a fita coloquei os clipes coloquei a nossa boa borrachinha aqui para não perder amarrar o saco vai ter me avisar material a nossa boa velha liga de moto aqui se velcro aqui é desse material que eu fiz das costas né duas dobras de não o prêmio a nossa redinha absurada a nossa liga de uma aranha de moto né tem aqui também a nossa boa e velha alça americana nunca deixou de vergonha na mão e aumentei também a barrigueira aqui para deixar mais confortável duas dobras no prêmio se bem que também o meu prêmio ajuda na flutuabilidade pedi para rasgar costurar aqui aumentar para ficar mais confortável olha aqui ó muito mais confortável esse bolso que é também aqui atrás aqui ajuda muito nos deslocamentos com saque rápido ele precisar de alguma coisa material que seja e fácil acesso e é isso aí senhores se ficar alguma dúvida mande aqui que você vai tentar ajudar vocês forte abraço